E aí galera, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Wallace E vamos iniciar aqui uma pequena gameplay do jogo Kingdom Hearts 3 de Dream Drop Distance Vamos iniciar aqui Já vem há um bom tempo que eu tô tentando trazer gameplay desse jogo pro canal Mas, tipo, não tenho tido tempo E também por alguns outros motivos pessoais Bem, vamos por essa introdução aqui, né? Beleza aí, Kingdom Hearts 3 de Dream Drop Distance Aqui no menu inicial nós temos New Game e Continue Game E as duas opções que nós temos inicialmente Aqui nós temos para escolher nossos loadings E na tela de baixo, eu não vou mostrar a tela de baixo, somente o que estiver aparecendo, ok? Na tela de baixo vai aparecendo os destaques de cada personagem Do Sora e do Riku, que são os personagens principais desse jogo, ok? Então vamos iniciar aqui, loadings Kingdom Hearts 3 de Dream Drop Distance Esse jogo, ele é uma parceria entre a Square Enix De franquias tais como Final Fantasy ou Dragon Quest Ou, entre outros Em parceria com a Disney Interactive Studios Ou seja, vocês vão ver muitos personagens da Disney nesse game, ok? Como tudo é a gameplay minha, eu vou trazer quais são os comandos desse jogo, né? O botão A Você usa sua Keyblade O botão B você pula Ok? O botão Y ele rola Ou e uma habilidade especial nova desse Kingdom Hearts que você usa Que se você, tipo, apertar o Y pra rolar E enquanto você estiver rolando, você entrar em contato com a parede Você usa o Flow Motion O que é isso? Flow Motion é uma nova habilidade de cada personagem do Kingdom Hearts Que faz com que os personagens meio que ganhem impulso Tanto em ataques durante o jogo Ou Propriamente no Na batalha, né? Na batalha é o que mais ajuda Por exemplo Se eu já tiver falado de batalha formal Aqui, tá andando branco aqui Beleza? Aqui no botão X Nós usamos as habilidades especiais, ok? Por exemplo, nós usamos os itens Aqui, que Aqui lá no canto inferior Esquerdo Ó, vocês vão ver o que tá mudando ali É que eu vou usando meus Poderes especiais Eu vou usar um aqui rapidinho Só pra mostrar Bem Na tela de baixo O que vai aparecer? Vai aparecer uma espécie de mapa Te mostrando Sua posição Pontos de interagem Tipo, por exemplo Os pontos de save Uma porta Que você vai ter que ir Alguma coisa Também vai aparecendo Tipo, se você não souber O que você vai fazer Você vai tocar na tela de baixo Ali, tipo, uma folhinha Um de cadar Aí na tela de baixo mesmo Vai explicar o que você vai ter que fazer Do lado fica A sua equipe Que nesse jogo Diferentemente Uma coisa que me interessou muito É que, tipo Ao invés de você ter O Donald E o Goofy O Pateta, no caso Pra nós brasileiros Ao invés de você tê-los Vou dar uma pausa aqui Rapidinho Ao invés de você tê-los Você tem Não, vamos Aqui conforme a batalha Eu vou explicar Ao invés de você tê-los Como seus aliados Você Não usa ele Tipo Esse jogo usa Os seus inimigos É meio uma espécie de Pokémon Os seus inimigos Só que Uma espécie de Pokémon diferente Por exemplo Por exemplo Aqui Conforme você vai usando Você vai lutando Com seus inimigos Mas Tipo Você não captura Eles de jeito nenhum Tipo Meio que Durante a batalha Quando a batalha termina Você ganha Itens Pra poder fazê-los Durante a batalha Meio que é assim É um sistema bem diferente Eu curti muito Mas tipo Eu preferiria Entre os personagens Mais carismáticos Da própria Disney Que ficaria bem melhor No jogo Do Kingdom Hearts Que eu realmente vi Eu usei aqui Eu usei Vocês estão vendo Uma batalha Aí no fundo E tipo Um outro sistema novo Aqui Que eu vou mostrar Tipo Na tela de bar É então Sobre os Dream Eaters Que são seus inimigos Você vai ganhando receitas Procure fazê-los Conforme o tempo E tipo Você vai criando Através Do seu menu inicial Menu Start Depois das batalhas Que esse jogo Pra quem não sabe Ele é um Action RPG De aventura Então meio que tipo Pra quem não gosta De batalhas em turno Não precisa se preocupar Que esse jogo Não vai ter isso Ok Pra quem no menu Start Nós temos Algumas opções Spirits Vamos ver Aqui Esse vídeo Não vai ser meio que Uma gameplay Vai ser mais também Uma review Gameplay Review Alguma coisa assim Aqui vocês Vocês vão ver 3 Dream Eaters São a minha equipe Que eu estou usando Tipo Quem jogou Nintendogs Ou Nintendogs Mas quer Do DS Do 3DS Vai lembrar Tipo assim Na tela de baixo Eu não vou mostrar Aqui pra vocês Mas tipo Aparece meio que Uma sombra E tipo Conforme você toca Em cada sombra Eu vou tocar Aqui com a Styles Desculpa Se eu vou passar Na frente Tipo Meio que você vai Fazendo carinho Nossos bichinhos Aqui E meio que ele vai Ganhando Experiência Essas coisas assim Que ele pode ganhar Uma coisa diferente É que tipo Ao invés Ao invés De ele ganhar Experiência Maior Através de batalhas Ele ganha Maior experiência Através De você cuidar Melhor dele Tipo Quem já jogou Você no Blade Chronicles Tipo Sabe que lá Tem aquele sistema De afinidade Pra você usar Essas coisas assim Nesse aqui Tem a mesma coisa Só que com os seus Grinchers Que no caso São chamados Espíritos Aqui Aqui eu vou apertar O botão X Aqui na tela de baixo Apareceram algumas opções Team de Party Great Spirits Camera E a Blip Link Ou seja Esse jogo Pra quem viu Meu unboxing Sabe que esse jogo Vem com 3R cards Esse jogo Usa A capacidade de realidade Aumenta do 3R Então Tipo Meio que Quando você Entra nesse menu Aqui A sua câmera Liga E tal Aí tipo Se você usar As suas AR cards A primeira vez Que você usar Um AR card Tipo Meio que você Vai liberar Um Dream Theater Novo Ok Então Eu vou Clicar aqui Por exemplo Em Criação de espírito Coisa bem legal Que tipo Você vai criando Seus próprios Aliados Aí tipo Na tela de baixo Tá aparecendo Algumas receitas Que eu tenho Não dá pra me fazer Eu não vou mostrar Porque Até É uma coisa Legal do jogo Mas é uma coisa Meio importante Ok Aí aqui nós temos Habilite Link Habilite Link É uma opção nova Que tipo Meio que parece Na tela de baixo Meio que um tabuleiro E tipo Você vai Atribuindo novos Como posso explicar Novos itens Para o seu Para o seu Dream Theater Que é bem legal Isso Gostei muito Tipo A habilidade Que eu liberei Agora O ataque Aumentou Só que tipo Isso usa Link Points Os Link Points São Habilitados Se eu não me engano São habilitados Através de portais Que você vai encontrar Durante a tela de baixo Tipo Você está andando Aí meio que vai aparecer Um simulozinho De Street Pass Do jogo Que esse jogo Usa Street Pass E tem o multiplayer Só que é offline Aí você clica lá Vai entrar na batalha E conforme você vai Liberando esses portais Você derrota Todos os inimigos Do portal Você ganha novas telas Para o multiplayer Que o multiplayer Desse jogo É legalzinho Mas não é muito bom Não é bom Tipo Quem já jogou Birth by Sleep Lá do PSP É melhor jogar O multiplayer dele Do que o do 3S Que uma coisa Que eu chateei muito Com o 3 Do Kingdom Hearts Do 3S É isso aí Aqui nós temos Os itens Tipo As suas Que blaze Dream Peas O que você tem No estoque As habilidades De cada personagem Status Report Configurações Tipo Esse jogo Também tem uma opção Para você jogar Com o Cicco Peg Pro Mementos Uma coisa bem legal Desse Mementos É que tipo assim Você que não jogou Nenhum Kingdom Hearts Na sua vida Quer começar jogando Pelo 3D Do 3S Você pode jogar Numa boa Porque tipo Esse jogo tem O Chronicles O que é o Chronicles Tipo Ele vai Mostrar História de texto É Uma espécie De cada História De cada jogo Por exemplo Aqui no momento Eu só tenho liberado A de Birth by Sleep A do Kingdom Hearts 1 Do Chain of Memories Do 358 Barra 2 Days Ou 350 358 Bar 2 Days Alguma coisa assim E do Kingdom Hearts 2 Tá vendo que eu tenho Essa foto acho que é Do Recoded Se eu bem me lembro E tem várias Outras opções Tipo Aqui na tela de baixo Também aparece Pra você dropar Uma coisa bem legal Desse jogo Que não é tão legal Assim Falei legal Mas não é tão legal É tipo Ele tem um sistema De drops Ou seja Pra você passar Cada fase Meio que você tem Um tempo limite Tá Entre aspas Porque tipo assim Esse limite É assim Você Entra numa fase Com o Sora Sora é esse menino Que tá andando aí Que vocês tão vendo Vou entrar Numa outra batalha Aqui Tá É Não fica só Nesse menu start Aí tipo Se vocês tiverem Vendo ali No canto Inferior direito Vocês vão ver Uma barrinha ali Do lado da barrinha de energia Ali vai estar o que? O sistema de drop O sistema de drop é o que? É meio que tipo Conforme você vai Lutando com os inimigos Pra Pra Conforme você tá passando Muito tempo na fase Tipo Meio que esse Essa barrinha de drop Vai diminuindo E quando essa barrinha Chega ao fim Ela Automaticamente Ela faz o seu personagem No caso aqui O Sora Dormir E você vai Automaticamente Ser enviado Para esse trabalho Do Riku Automaticamente O Riku é um outro Personagem da série Ok? Pra quem não conhece O que o Mjornhart Tô explicando agora Eu não vou dar spoiler Desse jogo Porque Spoiler nenhum É bom Pra quem não jogou Ok? Pra quem já jogou Sabe quem é o Riku Sabe quem é o Sora Ok? E tipo Uma coisa bem legal De Kingdom Hearts É tipo Você pode visitar Vários mundos Através Do World Map Quer ver? Eu vou tentar Achar o World Map De novo Vou achar um Save Point Achando o Save Point Eu acho o World Map Ok? E Lembrando Que eu não terminei o game Então tipo Meio que eu não vou ter Tudo O que Esse Kingdom Hearts Tem Eu não tô achando Aqui o Save Point Achei 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 Aqui o World Map Vamos para o World Map Ok? O World Map é isso aqui Tipo Meio que Vai ser uma espécie De mundo Você pode viajar Para vários mundos Do mundo da Disney Por isso Aí que entra A Disney Interactive Studios Nesse jogo Porque tipo assim Esse jogo Ele é um jogo Tipo Vai aparecendo Vários personagens Tais de Final Fantasy Esse jogo aqui Aparece Eu acho que aparece Assim de Final Fantasy E outras Filhos da Square Enix Mas tipo Você visita mundos A própria Disney Tipo De filmes Sei lá Do filme É mano Tem vários filmes Por exemplo Sei lá Aqui por exemplo O Mundo de Tron Aqui eu tenho Só três mundos liberados Que eu já desvotei La City des Clotes Que é La City des Clotes Que é O Mundo do Colocando de Notre Dame Prankster's Paradise Que é o Mundo do Pinóquio E o The Grid Que é o Mundo de Tron Legado Pra quem já assistiu Esses filmes E a Travest Town Que é a que eu tava Que é o Mundo Propriamente do jogo Ok Aí agora Sei lá Vou voltar a explicar Qualquer um aqui Só pra Mostrar um pouco aí Lembrando que Eu tenho esse jogo Já faz o que Acho que vai fazer Uns dois meses Mas tipo Eu não tenho Costumo de jogar muito Ok Olha Eu vou até fazer Um sistema de drop Aqui daqui a pouco Só pra mostrar Pra vocês Vou ficar voando aqui Ah é E uma coisa legal Do Full Motion Que eu esqueci de explicar Que o Full Motion Também te ajuda A usar novos combos Por exemplo Esse aqui É um dos combos Meio que tipo Você gira Só que blade no ar E atinge O seu inimigo Com bem mais precisão Ah é Se você tiver parado Na batalha Você aperta o botão Eton Ele vai defender E dependendo Se você tiver Uma habilidade especial Você defende E vai aparecer Para você apertar O botão A Você aperta o botão A E vai contra-atacar O golpe Ok 3 2 1 Agora ele vai dormir Beleza Agora a gente vai passar Totalmente para a história Do Rico Ok Beleza Vamos clicar Vou colocar isso aqui Beleza Agora do Sora Vamos para o Rico Ok Bem Eu estava aqui Tipo Eu tinha acabado De terminar Os 3 mundos Ali da frente E tinha que voltar Aqui na Traverse Infelizmente Estou ganhando Um pouquinho de spoiler Acho que agora Vai aparecer uma Criticine Do game Ok Eu vou deixar Uma Criticine É bem Esse jogo Está bem bonito mesmo Eu recomendo Esse jogo Para o Nintendo 3DS Tipo Ele entra na Classificação de jogos Com o melhor gráfico Do Nintendo 3DS Ok O 3D dele Está bem legal Tipo Uma coisa bem legal Que eu vi nesse jogo Tipo Se por um acaso Você ver um serrilhado Que não é muito importante Ou importante Mas se você ver Dependendo Você ligando o 3D Meio que Esse serrilhado Ele some Tipo É bem legal Isso O que Aí Como vocês já estão vendo É um personagem Da série The World Ends The World Ends With You Que foi criado Lá no DS Eu nunca joguei Essa série Mas Vim ouvir falar Que é bem Legal mesmo Tem um sistema De batalha Bem diferente É um jogo Da Square Enix Também O que Bem Eu vou deixar Só a Cristina Aqui Só para vocês verem Porque o jogo Está bem bonito Mesmo Gráficos Excepcionais Uma coisa Que é muito ruim E tipo É que A gente pode até Perdoar Mas tipo Quem é grafista Que critica Graf Pode Não gostar Desse jogo Porque tipo Assim Quando você Vai enfrentar Quando muita coisa Aparece na tela Do 3S Aparece o seu personagem Seus aliados E inimigos Ao envolver E uma tela Que tipo Precisa de muito detalhe Acaba que o jogo Acaba tendo Slowdown Ou seja A taxa de frames Pode cair Alguma coisa assim Mas nada que comprometa A jogatina Ok Esse jogo Bem Ele foi um jogo Lançado em Comemoração Também Aos 10 anos De Kingdom Hearts Que essa franquia Foi criada Em 2002 Pela Square Soft Antes de ser Square Enix Ok Mas eu não vou ficar Dando spoiler De como foi criada É só você procurar Na internet Que vai ter Bem Bastante coisa Sobre esse jogo Porque esse jogo É bem famoso E entra na Classe de 3 jogos Mais famosos Da Square Enix Ok Beleza Ele tá falando Um monte de bagulho Doido ali Que eu não tô entendendo Nada Que eu tô Apresentando No que eu tô Falando Do vídeo Mas depois Eu não vou Nem salvar Isso aqui Eu vou Depois eu vou Julgar de novo Bem galera Eu gostaria Também que vocês Deixassem Algum comentário Tipo Falassem Um pouco Do que vocês Acharam Desse game Pra quem já tem O game Ou quem pretende Pegar esse jogo Alguma pergunta Sobre esse jogo Deixem nos comentários Ou se você tem Um outro jogo Por exemplo Se você tem Um Burf by Sleep Do PSP E quer saber Alguma coisa Sobre o do 3DS Do Dream Drop Distance Vocês podem Perguntar aí Nos comentários Eu tô Aberto a qualquer Comentário aí Tipo Qualquer pergunta Que eu saiba Responder Eu respondo Pra vocês Se eu não souber Eu vou procurar Por aí Mas eu vou responder Ok Porque tipo É importante Pro meu trabalho Que eu faço aqui De vídeo É importante Saber que tipo As pessoas Perguntam E Se interessa Em saber O que vai acontecer Tipo Durante o canal Ou sobre a história De algum jogo Alguma coisa assim Eu explico Ok Voltando aqui Agora a gente Tá com o O Riku Ok Bem Olha Olha Uma coisa Que ele Quer dar A linha Até Que eu achei Ah é Uma coisinha Legal Desse jogo É que tipo Ele tem Vários Ele tem Um sistema Eu não sei Se nos outros Tem Mas eu acho Que tem No 358 Barra 2 Eu já vi Que o sistema Tipo Você gosta De pular As cutscenes Por exemplo Esse jogo Tem como Você pular As cutscenes Se você quiser Tipo Depois que você Terminar o jogo Se você quiser Entender melhor A história Do jogo Você pode Voltar lá E não Voltar o jogo Todo Tipo Você vai Numa opção Aqui No Mementos Lá No menu Que eu mostrei Pra vocês E lá vai ter De boa Todos os Seus Vídeos Que você As cutscenes Do jogo Que você acompanhou Durante o jogo Ok Bem Galera O que eu tinha Pra mostrar Do Kingdom Hearts 3D Dream Drop Dissens Era isso aí Eu gostaria Que vocês se inscrevessem No meu canal Pra Porque Se vocês se inscreverem E gostarem Do vídeo Se inscrevam aí Pra dar uma força Aí pro meu canal Porque tipo Conforme vocês Acompanham Eu sei Tipo Aí vocês dão As suas opiniões De algum jogo De 3S Pra quem não sabe De que vídeo eu faço Eu tenho Eu faço Maior Em maior número Eu ainda não fiz Eu faço Maior número De jogos Vídeos de jogos De plataformas Nintendo Ou seja Nesse canal Você pode ver jogos De tanto retrô Como atual Por exemplo Vocês podem ver De jogos O único videogame Que vocês não vão ver Aqui é do Wii U Ok Vocês podem ver jogos Do NES Do Super NES Do Gamecube Do 64 Do DS De GBA Se eu puder Também De um jeito Mas tipo Se vocês quiserem É só pedir Nos comentários Ok Se inscreva Então é isso aí Galera Se inscreva No canal Dê joinha Nesse vídeo Favoritem Divulguem Nas redes sociais Divulguem Para seus amigos Porque vocês Vão estar Dando uma força Para o meu trabalho Ok E é isso aí Galera Que eu tinha Para mostrar Hoje Eu gostaria Que vocês Assistassem Também O blog Land Games Pro Ele é um blog Com conteúdos De games Ok Tipo Vocês vão ver Muitas coisas Sobre games Lá Até o próprio nome Diz Land Games Pro Fá Mas tipo É isso aí Galera Que eu tinha Para mostrar Gostaria Que Eu gostaria Que vocês Tenham gostado Do vídeo Ok Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo É isso aí Galera Até a próxima Vez Pau